Um avô que virou pai, Avô Rai. E aí, você conhece a história da icônica canção Avô Rai? Então vem ficar por dentro do som. Avô Rai de Zé Ramalho foi escrita de bate-pronto, letra e melodia na mesma hora. Mas sua história vem da infância de Zé Ramalho, em Brejo do Cruz, no interior da Paraíba, onde foi criado por sua avó, Dona Soledade, e seu avô, José Ramalho, o Avô Rai. Para contextualizar, seu pai havia falecido quando ele tinha apenas 3 anos. Mas Avô Rai se tornou uma figura paterna, mais que isso, um símbolo de seriedade e ensinamentos essenciais para a formação de Zé. Na canção, Zé faz uma viagem intrigante e mística pelo universo da sua mente, revisitando os cenários do Brejo do Cruz e refletindo sobre as pessoas e essa figura emblemática, Avô Rai. E aí, ficou por dentro do som? Curtiu a história? Então comenta e compartilha aqui a música que você quer para o próximo Por Dentro do Som. E até a próxima! Na pedra de turma linda e no terreiro da luzinha eu me criei Com a fátima trugada e na cratera condenada eu me calei E aí, começou para o próximo Por Dentro do Som.